Pedro, é a última vez que eu te peço para se afastar da minha mulher e do meu filho. Quero os dois longe de você e de a sua aparentada. Olha, eu sinto muito a gente ter causado problemas, mas acredite... Não, não adianta, eu não quero saber. Você nem sabia que esse filho existia, por isso não vem me dizer que agora você se importa. Me importo e muito, embora só agora eu soube da existência dele. E se você não quer entender, isso é problema seu, não meu? Vamos ver de quem é o problema se não fizer o que eu digo. Escuta, Ernesto. Vou fazer o que está me pedindo pelo meu filho. E para não causar nenhum tipo de problema para a dona Helena, mas quero que saiba de uma coisa. Se o Nicolas me procurar, vou falar com ele. Se realmente se importa com o meu filho, desapareça para sempre. Assim vai ser melhor. Não me ligaram. Será que a bulímica e a gorda da Vitória decidiram não me convidar para o velório? Na verdade, não me interessa passar a noite toda no funeral, mas... Um pouco de drama e... Algumas lágrimas vão fazer muito bem para a minha imagem de viúva desamparada. Até que você foi generoso, amorzinho. Eu sou a única beneficiária da sua herança e dos dois milhões dessas apólices. Esse é o mínimo que eu deveria receber por te aturar. Estávamos começando a nos dar bem. Na mensagem, ele... Me pediu desculpas pelo que ele fez na igreja e disse que queria ser o melhor pai para mim e para a minha, mamãe. Por que a vida eu levou tão rápido, mamãe? Nick, meu amor, a morte nunca avisa. Devemos pedir a Deus que ele descanse e que Deus dê a resignação e o consolo que você precisa para superar a ausência dele, minha querida. Ai, princesa. Mãe, por favor. Eu não quero que você avise ninguém. Eu quero que o funeral tenha só a família dele. Sim. Será como você quiser, minha filhinha. A única pessoa que temos que chamar para o funeral é... É a Kendra. O quê? Não, mamãe, mas como assim? Filhinha. Gostando ou não, ela era a companheira do seu pai e teve uma filha com ele. E é a sua irmã. Eu nomeio a Kendra Ferretti como herdeira universal de todos os meus bens móveis e imóveis, assim como dos saldos de minhas contas bancárias e investimentos no país e no exterior. Ah! Ah! Alô? É, quem fala? Ah, e é você, Vitória? É sobre o Nelson. Ele foi para o escritório e não chegou. Já está muito tarde. Eu acabei dormindo esperando por ele. Kendra, o Nelson sofreu um acidente e faleceu. Não, não pode ser. Me diz que é mentira. Não pode ser. Meu Deus, minha filhinha. A minha filhinha ficou louca. Eu não acredito. Estamos no funeral, se você quiser vir. Levanta, levanta logo! Acorda! Levanta logo! Levanta logo! O quê? O quê, senhora? Ai, meu Deus, é bebê. Meu marido morreu e você fica aí deitada. Meu marido! Ele morreu! O Nelson morreu! Senhor Todo-Poderoso, receba na paz do Seu reino o Senhor Nelson. Perdoe os pecados dele e dê o descanso eterno. E peço de todo o meu coração Dobre, sempre, até a paz da paz.